Luz executiva, foi feito pra mim, eu sou uma mulher decidida, eu vou à luta, pois eu prefiro luz delicada, que sou uma mulher romântica, frágil, engraçado, tem certos momentos que luz esportiva tem tudo a ver comigo, já eu sou uma mulher ardente, insaciável, luz selvagem. Luz, o desodorante que combina com as várias mulheres que existem em você.